Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. É um prazer estratosférico estar aqui com você mais uma tarde, né? Hoje é dia 13 de setembro de 2022 e, galera, tá rolando vídeo pra caraca, mano! É muita novidade, é muitas coisas de Assassin's Creed Mirage pra gente poder cobrir. E, de novo, talvez vocês não tenham... Alguns de vocês não tenham visto os últimos vídeos que eu comentei isso e vou repetir aqui. Galera, por hora eu não tô abordando o Infinity, eu não tô abordando o Red, não tô abordando o Exe, porque tudo que tinha pra falar deles, um monte de gente já falou. Isso é o primeiro fator. Segundo, eu sei, independente disso, eu sei que vocês querem a minha opinião, eu vou fazer. Mas, caras, tem muitas informações de Mirage pra falar primeiro. Ele é o jogo mais próximo, então ele tem que ter o foco maior aqui no canal. E toda vez que eu faço um vídeo, surge outro assunto relevante. E aí esses outros Assassin's vai ficando pra trás, mas eu prometo pra vocês que eu vou cobrir, tá bom? Não fiquem bravos comigo, mas nós vamos falar sobre o Red, sobre o Exe, quais as expectativas, as novidades, o que eu acho que vai dar bom, o que eu acho que vai dar ruim. Enfim, vamos lá. Neste vídeo de Assassin's Creed Mirage, embora você já deva saber sobre isso, caso não, é por isso que eu tô fazendo o vídeo, já existe um fan kit pra que você faça o download de todas as imagens em alta qualidade pra você colocar nas suas artes, pra você fazer quadro, pra você colocar no seu celular, pra você ficar só olhando e admirando que nem eu faço todos os dias, tá? E na descrição desse vídeo eu vou colocar o link pra que vocês encontrem, façam tranquilo, sem problema nenhum. E também mostro, né, obviamente, no decorrer do vídeo, o procedimento passo a passo. Deixa o seu like, é importantíssimo, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema. E sim, eu falei pra vocês, se um cara lá no estúdio dá um peido, a gente vai fazer um vídeo aqui, ó, o cara deu um peido lá, tá fazendo o Mirage. Então sim, tudo quanto é conteúdo de Mirage, a gente vai cobrir assim como a gente fez com Origins, Odyssey, Valhalla. E é por isso, né, que, bom, pelo menos eu acredito que é por isso que vocês vêm pra cá. Porque tem de tudo, né, e a gente faz isso com muito amor, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Se vocês entrarem no link que eu coloquei já na descrição desse vídeo, você vai se deparar com o site do Ubisoft Connect, tá? É importantíssimo que você esteja logado. Olha aqui a carinha do Lil aqui em cima aqui, ó. Você estando logado, você vai clicar nessa opção que tá aqui embaixo, ó. Bem de boa, ele vai abrir aqui. Pra resgatar, tal, enjoy. Enjoy. Enjoy, né, aproveite aí as artes, avatares, logo e um monte de coisa, né? Então pegue de graça, beleza? Isso aqui é de graça, você não vai gastar essas moedinhas. Vamos lá, vamos resgatar. Beleza. Resgatamos. Agora eu já posso fazer o download. Assim que eu clicar, ele vai abrir uma tela pra mim. Vocês não estão vendo essa tela. Abriu uma tela branca aí pra vocês, mas a tela, né, deixa eu... Deixa eu salvar em algum lugar pra poder mostrar pra vocês certinho. Beleza, salvei. Vamos lá na página agora onde eu salvei pra gente ver as artes, porque eu também não vi. Então beleza, aqui eu já tô no meu desktop. Deixa eu já abrir aqui. Cara, tem coisa pra caramba. Vamos colocar em ícones extra grande. Artes conceituais. Vamos lá, artes conceituais. Cara, olha que lindo isso aqui, mano. Olha que lindo isso aqui. O nosso personagem Bassin, aparentemente usando o seu traje de aprendiz, né, de iniciado. Prestes a pegar em sua mão a Enkidu. É, se você não sabe o nome da águia que vai acompanhar o Bassin, se chama Enkidu. Ela é uma ave específica da região do Oriente Médio. Se eu não estiver enganado, ela se chama Águia Oriental Helíaca. Ou Heliaca. Algo assim, com H, tá? Ou Heliaca. Pesquisem aí, vocês vão ver que é uma águia maravilhosa e só tem no Oriente Médio. Depois... Ah, mano. Depois a gente tem essa arte aqui. Que puta merda. Essa arte, galera, pra quem não tá pegando, né? Se você é novo na franquia, talvez você não pegue. Mas se você é antigo, você vai pegar na hora essa referência. Essa aqui é uma referência a uma arte que nós temos de Assassin's Creed, o primeiro. O primeiro, tá? Olha aí. Nessa mesma pose, cara. Nós tínhamos o Altair aqui, né? Olhando tal pra cidade. E agora nós temos o nosso queridaço Bassin encarando aqui Bagdá e a Enkidu já aqui do lado aqui pra chegar até ele, né? Lindo. Maravilhoso. Depois nós temos essa arte conceitual, onde o Bassin tá passando pelo mercado. Aqui nós vemos o Bassin, novamente, com o seu traje de iniciado. Uns gatinhos. Que bonitinho. Ó, deixa eu tirar meu logo aqui pra vocês verem o gatinho. Olha o gatinho. Dois gatinhos. É gote, mano. Tem gatinho na arte conceitual, é gote. É... Aí aqui a gente... Essa imagem, né? A gente até vê rapidão no trailer, né? Ela passando com a câmera rápida e sim, pá. Mas tá lá. A Enkidu aqui em cima, novamente. Beleza. É uma arte muito linda. E só? Então... Ou só não? Pera aí. Deixa eu ver. Ah, não. Tem mais essa aqui. Olha, mano. Olha essa que linda. Uma visão de... Eu ia falar visão de Hagrabah. Nossa, na minha cabeça veio Hagrabah. É Bagdá, né? Uma visão de Bagdá. Olhando aparentemente de fora dos muros. Seria isso? Mas aqui a gente não tem assassino. A gente não tem nada, né? Só uma arte conceitual do lugar. Maravilhoso. Nossa, cara. O que eu vou trepar em cima desses minarete aqui, ó? Não conta, mano. Que lindo, que lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem. Ah, dá pra dar um zoom aí, ó. Olha lá. Galera, as artes, elas estão todas em 4K, aparentemente. Tudo em ultra, ultra, ultra mesmo, caras. Olha aí. Agora eu vou até voltar aqui, pô. Aí, ó. Dá pra dar um zoomzera, ó. Olha o gatinho. Que bonitinho, gatinho. Beleza. Aqui... Nossa, que linda, mano. Essa arte tá do caramba, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus. Deve ser muito gostoso você ser um artista de concept art, né, cara? Na moral, deve ser uma delícia, cara. Então, ok. Uma lâmina ali, passando por baixo. Tá. E aqui, né? A primeira com a Enkidu. Tá aí. Linda arte. Beleza. Vamos ver agora. Depois... Nós temos a... Essa daqui é aquela imagem que a gente já viu, né? Só que ela tá aqui na... Na maior qualidade possível. Beleza? Então, caso vocês queiram, vai ter essa imagem também. Versão pra celular, quadrada, um monte. Depois nós temos a... Queio arte. Uau. Mano, na moral, essa imagem... Olha, galera. Tá em qualidade... Picuda, picuda, picuda. Olha isso aqui, mano. Caraca, mano. A melhor qualidade dessa imagem já vista, tá? Enkidu aqui em cima de novo. Nossa, mano. Isso aqui tá muito lindo demais. Meu Deus do céu, cara. Que arte linda. Já vou avisando. Mano, na minha análise, vai ser essa imagem que vai tá na capa, mano. Ele tem um anel aqui, ó. Que eu quero descobrir o que é esse anel. Muito linda a estética da Hidden Blade que ele tá utilizando. O Bacinha é lindão. Olha aqui o turbante, os detalhes. Mano, essa imagem tá maravilhosa. Tá maravilhosa. E depois nós temos aquela outra que tinha vazado, lembram? Aí, tava demorando pra carregar, né? Porque ela tá em qualidade extremamente absurda. Aqui a gente consegue ver melhor o anel. Aqui eu não consigo entender ainda se ele tem ainda o dedo ou se não tem. Se aquela questão de iniciação, quando ele tira, depois que ele vira um mestre assassino. Mas acho que não, porque não faz sentido, né? Ele usar a lâmina sem cortar o dedo. Naquela época ainda era necessário. Aqui a gente pode ver com mais detalhes o broche, cara. Inclusive esse broche vem numa edição de colecionador de verdade, mano. Quando chegar a minha, eu vou colocar aqui pra gente poder fazer as lives juntos. Aqui tem a galera conversando, trocando ideia. Provavelmente isso aqui é o alvo, não sei. Mas tá em qualidade mega blaster também. Aqui são essas duas. Depois a gente tem... Deixa eu ver. Logo. Pô, logo. Isso é importante, cara. Logotipo, cara. Ó. Aqui na versão escura. Não dá pra ver. Ó. Versão escura. Não dá pra vocês verem. A versão da cor original. Olha que linda. A branca. Então são essas quatro. Maravilhoso. 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 Lembrando que... Galera, esse logo, tá? Pra quem não tá ligado, eu também não sabia e os caras mostraram. Esse logo aqui é a junção de uma frase repetida. Então, ó. Esse pedaço aqui onde eu tô passando com o mouse, ó. Corta ele. Até aqui embaixo, ó. Toda essa parte aqui, certo? Toda essa parte aqui. Ela tá escrito... Hidden Ones. Os ocultos. Então tá escrito duas vezes. Essa daqui é a normal e essa daqui é virada ao contrário, ó. Tá? Então significa os ocultos. Em árabe, hein? Legal. Precisava desses logos assim, grande. Legal. O que que é isso aqui, mano? Um papel de parede. Uau! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Eu queria isso aqui em imagem em qualidade alta. Olha aí, mano. Certeza que esse aqui vai ser a tela principal do jogo. Inclusive a gente vê uns traços, uns riscos aqui que igual tinha no Valhalla e tal. E vai ficar tendo um efeito que passa assim, brilhando essas linhas. Maravilhoso! Aqui só o fundo. Meu Deus! Isso é lindo demais! Isso é lindo demais! Aqui só o logo e a versão com o nome junto. Ai, que gostoso, cara. Ah! Esse aqui são os personagens. Cara, tudo em qualidade pica das galáxias. Isso é muito bom. Olha isso, cara. Qualidade altíssima. Essa imagem é linda demais. Aí aqui é com e sem o logo, né? Olha ali embaixo ali, ó. Beleza. Aí temos do Bassin. Aí agora a gente vai ver o da Rocham. Da Chorier Agdashlu. Que é em dubla, né? Maravilhosa. Olha aí. Com e sem o logo. E detalhe, e detalhe, vocês estão vendo que esse símbolo dela, né? Tem uma diferença dos símbolos atuais. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse símbolo dela, se vocês não acompanham Twitter e tal, esse é um logo exclusivo que foi criado pela comunidade Sisterhood. A gente não tem Brotherhood. Existe uma galera, umas meninas, que criaram uma comunidade mundial por nome Sisterhood, que é a comunidade das mulheres que amam a franquia. Um negócio assim. Eu não me aprofundei e tal. Mas existe, tá? Vocês podem pesquisar aí, hein? Sisterhood. E o logo deles, o logo que eles criaram, né? Pra comunidade deles, é esse aqui. É exatamente esse daqui, ó. E virou algo gigantesco, tá? E a Ubisoft, vendo isso, homenageou, né? A comunidade feminina de Assassin's Creed, a Sisterhood, aqui, ó. Em Assassin's Creed Mirage, fazendo com que o medalhão, né? Digamos assim, na cintura, no cinto da Rocham, fosse o logo das meninas. Olha que lindo, cara. Que louco isso aqui. Eu adorei. Na hora que eu vi, eu falei, não é possível. É possível. E é verdade. Depois vocês entrem no Twitter, coloca lá, arroba Sisterhood. Algo assim. Vocês vão ver que existe e aí o logo é exatamente esse. Então, eu achei bem legal isso, cara. Muito massa mesmo. E só se você tá vendo o vídeo até agora, pra você ver esse tipo de detalhe. Porque tem gente que começa o vídeo, termina, não termina, né? Vai embora. Olha aí. Você não ia saber disso aqui, ó. Legal. Legal demais. Tô louco pra ver a Rocham em ação, né? E depois nós temos aqui imagens maravilhosas. Oh, Salamute. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bassem chegando já como mentor. Mentor não, perdão. Como mestre assassino. Dá pra ver aqui, ó. Chegando em Alamute. E é o seguinte, mano. Me corrijam se eu estiver errado. Mas isso aqui eu tô achando que já é em game, cara. Ó, vou... Agora dando um zoom, 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 ó. Já dá pra ver, tá vendo, ó? Eu acho que isso aqui já é em game. Eu achava que era arte conceitual, mas não é não, hein? Tô errado? Olha aí, galera. Eu acho que ninguém percebeu. Eu acho que ninguém percebeu que nós já temos uma imagem em game. Oh, estão vendo aqui, ó? Comentem aí. O que você acha? É em game pra você? Pra mim é. E tá bonito. Aqui. Caras, na moral, mano. Se isso aqui for em game, mano. Esse jogo tá bonito pra cacete, mano. Galera, isso aqui é em game, cara. Caraca, irmão. Isso aqui é em game. Cara, isso aqui é em game. E ninguém percebeu. Ou se percebeu, eu não ouvi ninguém falar. Eu jurava que isso aqui pra mim era arte conceitual, pinturas. Mas não é, mano. Mano, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Screenshot. É game, mano. Agora que eu tô lendo aqui o nome da página, é em game mesmo. Ó, isso aqui, eu jurava que isso aqui não era em game. Mano, é em game. Olha aí, ó, os quadriculados. Caraca, moleque, é em game. Me desculpem. É bem provável que vocês já sabiam disso. Mas eu não sabia. E eu tô de boca aberta. Em ver que o game tá bonito, mano. Vocês queriam ver gameplay? Pelo menos screenshot já tem. E eu só tô sabendo que é screenshot, porque tá escrito lá no documento, né? E a gente vê claramente aqui, ó, que... Ó, é game... é... 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 é engine isso aqui, cara. Isso aqui não é tinta, não é... E olha como que tá a expressão do personagem. Pô, fiquei animado, cara. Eu fiquei animado, cara. Fiquei animado pra cacete agora. Ó, isso aqui, pra mim, jamais querem game, cara. Aí, aproximando muito, 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 a gente consegue ver os serrilhados, ó. E aí fica claro... Que é gameplay. Olha aqui, ó, tudo serrilhado, tá vendo, ó? Pô, irmão. Olha lá, ó. Aumentando muito, a gente consegue ver. Ó, eu vou dar a minha opinião. Tá bonito, cara. Se quando a gente ver um gameplay mesmo ali funcionando, rodando, for nesse nível aqui, pra cima... Porque eles ainda vão pulir, com certeza, e um monte de coisa. Tá da hora, hein? E aqui ele ainda tá com o dedo, mano. Isso que eu não tô entendendo. Tudo isso aqui, pra mim, mano, não era screenshot, velho. Olha como isso tá bonito, irmão. Hypei mais pelo jogo. Hypei mais pelo jogo. E, obviamente, que se você estiver jogando num PC, picão, né? Vai ter menos serrilhado ainda, né? Claro. Cara, que lindo, velho. Quantidade de NPCs andando, tal. Trocando ideia. E a gente já consegue ver por aqui. Deixa eu ver... É, NPCs em cima das casas, NPCs nos barracos. Confirmado os barracos pra gente se esconder. Caraca, mano, é engine, velho. Ó, aqui embaixo, dando reflexo da bagulha ali em cima. Fui surpreendido. Eu não esperava. Fui surpreendido. E agora ninguém segura mais. Meu hype já tava insegurável, né? Mas agora eu vendo que tá bonito assim... Pô... Gostei. Gostei pra caralho, velho. Gostei pra caralho. Gostei muito, gostei muito. Galera, então é isso. Videozinho aí pra mostrar pra vocês que o Fan Kit já está disponível. Vá lá baixar e ter essas imagens maravilhosas no seu PC, no seu celular, onde quer que seja. Beleza? Beijão no coração. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto